Três meses já se passaram, mas para a família a dor só aumenta. Romildo de Souza, o garido fantástico, morreu em junho deste ano, após sofrer uma parada cardiorrespiratória. A morte aconteceu no pronto atendimento municipal. Familiares registraram um boletim de ocorrência e esperam por justiça. Que na verdade é mais para um alerta, não pela remuneração financeira, mas o mais importante é a vida do Romildo, e ela foi tirada. E de uma forma, pela família, é trágica. Faltou, faltou por parte da saúde, faltou o empenho deles. O SAMU, principalmente, eles deixaram a desejar no atendimento. A gente é leigo no assunto, se eles tivessem feito uma massagem cardíaca, alguns procedimentos na hora, eu acho que deveria, se a gente tinha salvado a vida do meu irmão. Além de servidor municipal, Romildo também era comentarista esportivo, e conhecido na região pelo trabalho realizado no Portal Líder. Ficou conhecido nacionalmente nas redes sociais, após gravar um vídeo com um colega, ensinando como descartar o lixo corretamente. Aos 47 anos, ele faleceu no dia 2 de junho, deixando esposa e três filhos. Naquele dia, como eu já tinha dito, a gente passou pela Bioprev para fazer um exame de Covid, porque hoje tudo é Covid, né? Então a gente passou lá, e nesse dia foi feito o exame, deu negativo, né? Deu negativo. A morte de Romildo aconteceu durante o caos na saúde municipal e em um dos picos da pandemia do coronavírus. O Marama enfrentava a falta de leitos. Na mesma semana, o SAMU Noroeste havia anunciado paralisação devido à falta de leitos nos hospitais. O óbito do gari gerou comoção nas redes sociais e levantou questões no município, como a falta de um plano de saúde para os servidores, o que já foi solicitado pelo sindicato que representa a categoria. Naquela semana, solicitamos informações ao SAMU. Por meio de nota, a instituição informou que o atendimento se deu dentro dos protocolos vigentes do serviço, com acolhimento da solicitação de atendimento, avaliação pela regulação médica e imediato encaminhamento de recurso para o atendimento. Após avaliação no local, na ocasião com paciente consciente, orientado e estável, hemodinamicamente, optou-se pelo encaminhamento ao pronto atendimento municipal de Humarama para continuidade da assistência. Já a assessoria de imprensa da Prefeitura, no mesmo dia, informou em nota que o pronto atendimento municipal prestou o serviço adequado, com rapidez e recursos disponíveis. Ele deu entrada no PA às 11 horas e 17 minutos. Ao meio dia e meia, foi constatado o óbito pelo médico, após atendimento. Bem nos dias, teve também o problema da nossa gestão, que foi um desvio muito grande de dinheiro na saúde, e eu acarreto, sim, o atendimento não prestado, assim, à nossa gestão, que era no momento a gestão que, pelo desvio que fizeram, a rupção do dinheiro, que faltou atendimento para o meu irmão. Um boletim de ocorrência por negligência foi registrado por familiares, que preparam uma ação para apurar perante a justiça o que aconteceu, e, se assim for necessário, punir os responsáveis. Isso é uma infração, é um ato ilícito cometido pela administração pública, no exato momento que na Constituição diz que tem que oferecer saúde para a população, está na Constituição o direito de todos. Se houve essa negligência e será comprovada durante o processo, o município vai ter que arcar com indenização por danos materiais, uma pensão vitalícia para essa família, vítima dessa pessoa, mais a indenização por danos morais e outros custos que a família teve, por exemplo, com o sepultamento. Isso decorre dessa negligência, dessa falta de atendimento, por parte da municipalidade. Na instrução do processo, vai verificar a responsabilidade de cada um. Se o SAMU cumpriu necessariamente aquilo que era a sua parte, que ele incumbia, entregou a pessoa em atendimento para aquele setor responsável, e esse setor responsável foi negligente, ele somente responderá ao município. Se acaso apurar alguma negligência por parte do SAMU, vai incluir num polo passivo que chama, na ação os réus, o consórcio, SAMU Noroeste e o município de Monama. E sendo essa individualização comprovada que apenas o município cometeu essa negligência médica de atendimento para essa pessoa, para esse munícipe, só o município responderá ao processo.